4 horas e 53 minutos, o Magazine tá de volta, lembrando que tem a brincadeira do Mzinho na tela, vai anotando quantas vezes ele já apareceu, porque no final do programa a gente vai receber a ligação e quem acertar o número exato leva pra casa 50 reais. Agora vamos falar de cabelo. Gente, ver o cabelo ali com coloração desbotando aos poucos, depois de algumas lavagens, é um banho de água fria, né? E pra realçar o brilho e proteger a cor, a BioStratus lançou a linha Pós-Coloração. Fios hidratados, protegidos e com tons intensos por muito mais tempo. E esse resultado é obtido graças a ação dos ativos do Goji Berry, aminoácidos de cereais e também o exclusivo Lumicor, que é uma tecnologia que repara a fibra capilar, repondo massa, hidratando e ativando o brilho. As cores não vão mais sair da sua cabeça e mais, a linha Pós-Coloração é completa. Tem shampoo, condicionador, máscara, finalizador e tem esse sachêzinho aqui que faz maior sucesso. Por quê? Ele é uma super hidratação em 60 segundos, ou seja, em um minutinho você vai colocar, vai deixar ele agindo no seu cabelo e aí quando você retirar, a cor vai estar mais viva, vai estar intensa, cabelo hidratado, ele é chamado de desmaia cabelo, esse sachêzinho, porque ele é muito rápido e tem uma ação eficiente. Tá certo? E os adeptos do LowPol também podem comemorar porque todos os produtos são liberados, ou seja, são mais naturais. Então experimente a linha Pós-Coloração da BioStratus porque vai surpreender você. É uma linha de tratamento para cuidar do seu cabelo após qualquer tipo de química. pode ser coloração, alisamento ou até mesmo se você quer deixar um tratamento mais completo aí para os seus cabelos ficarem perfeitos. Então essa linha tem shampoo, condicionador, máscara, finalizador, tem o sachê e tem também aqui a ampola que você pode colocar para dar aquela turbinada na sua hidratação durante a utilização da máscara. Agora eu quero falar para vocês que aquele sorteio especial para o dia das crianças ainda está rolando na página da BioStratus, no Instagram, essa cesta aqui completa, cheia de kits femininos e masculinos da linha infantil da BioStratus Menino Maluquinho. Você corre lá no Instagram, tá aparecendo aí, ó, tá vendo? Nessa foto aí tem todas as regras, BioStratus Underline Amazonas. Você segue todas as regras, o sorteio vai acontecer hoje à noite. Então corre que ainda dá tempo de você participar. Lembrando que você tem que marcar três amigos, não pode marcar perfil fake, famosos ou lojas. Segue tudo direitinho para poder ganhar, ó, essa cesta cheia de produtos que a criançada vai amar. Agora, por falar em que criançada vai amar, vamos para a receita do dia, porque hoje tem uma receita de uma sobremesa dos sonhos que vai gelatina, creme branco. A Dária já está lá para começar a preparar. Porque, olha, essa sobremesa, eu e a Nath já estamos desejando aqui, eu, desde o dia que eu vi, que a gente selecionou essa receita, já estou pensando nela. A Nath, quando chegou aqui, viu, ela prontinha, ficou desejando mais ainda. E ela não é uma sobremesa difícil de preparar. Vou tirar aqui. Pode tirar. Ah, o estrogonofe que a gente fez, o escondidão, a gente colocou no forno, né, no bloco anterior. E aí, olha só, saindo agora como ele fica. Lindo. Ai, quando a gente corta ele assim, tem uma colher aqui? Posso pegar essa aqui? Posso. Só para dar aquele efeito do queijo. Ai, perdi meu fôlego. Vindo de lá para cá. Parece que a gente vai ficar, a barriga vai crescendo, vai tendo menos espaço para a gente respirar, não sei, vai ficando mais cansada. Olha só, gente, o queijinho aqui, olha só. Tudo molinho, fervendo. Hum, que maravilha, ó. Ó. Abriu até meu apetite, sabia? Que maravilha. Vou deixar aqui para a gente comer depois mais essa. Agora vamos para a receita de agora, do momento, que é o sobremesa dos sonhos. Vou botar aqui. Tá. Primeiro, você vai precisar preparar a gelatina. São duas caixas do sabor da sua preferência. A gente escolheu aqui de morango, que é a que o pessoal mais gosta, né? Mas pode fazer de abacaxi, framboesa, uva, cereja, limão. Tem muita opção. Nós fizemos duas opções, né, Nuti? Eu vou colocar creme? É. Colocou então a água para ferver. Eu vou te passar já já a quantidade da água, que é um pouco menor do que a quantidade normal que você utiliza para preparar a gelatina. Então, vou colocar aqui, dissolver. Ou você pode despejar no outro recipiente, dissolver. E aí coloca no recipiente que você possa levar à geladeira. Esperar ela esfriar um pouquinho, né, Nuti? A gelatina, essa daqui, você vai colocar no recipiente já da sobremesa. Um refratário grande, que caiba o outro creme branco e o chantilly. Porque essa é a primeira parte, a primeira camada, a primeira etapa. E aí você precisa preparar ela antes, deixou esfriar, colocou no recipiente, levou para a geladeira, endureceu. E aí que você vem com o próximo creme. Então, ela demanda um pouquinho de tempo por conta desse... Desse processo. É, desse intervalo, desse processo que a gelatina precisa para endurecer. Fora isso, é bem prático. Então, pronto, a gelatina já está aqui. Aí eu amo gelatina. Eu sei disso. Amo sobremesa com gelatina. Por isso que ela escolheu essa receita. Exatamente. Quando eu vi que tinha gelatina, eu amei. Quando eu vou em restaurante que as pessoas falam assim, ah, qual é a sobremesa de gelatina? A maioria das pessoas não gostam, né? Exato, né? E eu, quando eu vejo gelatina, eu fico enlouquecida. Aqui a gente vai iniciar a preparação do segundo creme, que é esse branco, que é a maior parte da sobremesa. Batendo no liquidificador. Leite condensado. É o branco que está rosa. É. Que, na verdade, ele fica branco, né, Lúcia? A gente só fez um truquezinho que depois a gente vai já contar. Creme de leite. Também aqui no liquidificador. Tem receitas que sugerem colocar chocolate branco também, mas eu acho que vai ficar muito doce. Mas, se você quiser tentar em casa, pode fazer também. Só que aí, no outro passo, que eu já já vou falar pra vocês. Então, foi leite condensado, creme de leite, aqui o ovo, a gema, na verdade. Vou passar as quantidades daqui a pouquinho. E vamos bater esses três ingredientes. Pra misturar bem. Paralelo a isso, enquanto você vai misturando esses ingredientes aqui, o creme de leite, de leite condensado e as gemas, você vai deixar numa panela o leite aquecendo. Como esse daqui, ó. Tá vendo a fumacinha saindo? Ele já tá quente. A gente vai colocar essa mistura aqui com o amido ali, tudo batidinho. Pra esse creme branco. Agora eu acrescento aqui o amido. Porque acontece, às vezes, a gente coloca direto e aí fica aquelas bolinhas, né? Dá aquele trabalho depois pra você mexer e desfazer. E o leite também, ó. Ele cria essa natinha aqui que aí a gente tira. Tem que tirar, né? Então agora eu vou botar aqui pra bater, só acrescentando o amido de milho, tá certo? Quando eu vejo que tá tudo batidinho, o que no caso não aconteceu aqui ainda. Ficou o amido grudado. Vou bater mais um pouquinho. Aí a gente acrescenta ali. Pronto. Agora eu bati, então todos... Ai, só o cheirinho disso aqui já é maravilhoso. Leite condensado, ô meu Deus. Abençoado seja a pessoa que criou, né? Foi eu. Aqui, olha, o leite já tá morninho, tá? Não tem que tá fervendo, não. Tem que tá morninho. E aí eu vou mexendo e acrescentando aqui o creme que a gente acabou de bater no liquidificador. Por quê? Porque aqui tem o amido. Se eu colocar e soltar, vai que engrossa de uma vez e já vai perder o ponto do negócio, do creme. Não pode. Tem que tá com o fogo ligado. Não pode tá fervendo. A gente ligou só porque eu comia, demorou um pouquinho, podia ferver. E aí vai mexendo até chegar ao ponto. Aquele ponto de creme que a gente prepara com o amido, né, gente? Que fica mais consistentezinho. Aquele mesmo creme que prepara pra ver. Aí, como eu falei pra vocês, tem receitas que sugerem que você coloque chocolate branco. É nesse momento. Depois que você colocou o amido, a mistura batida de amido no leite, antes de engrossar, você acrescenta o chocolate e aí ele vai ajudar a dar consistência e mais sabor. Só que na minha opinião, ficaria muito doce, muito carregado. Então a gente fez sem medo. E nesse momento também, é que a gente vai dar a dica de acrescentar aí a gelatina. Deixa um pouquinho da gelatina que você tá fazendo, o sabor, que é pra dar a cor nesse creme branco, né? Porque ele vai ficar... Se você quiser deixar nele degradê, como ficou ali. Ele vai ficar branco. Aí aqui, acrescenta a gelatina que ele vai dar uma cor. Uma colherzinha de... Vai dar uma quebrada nesse branco. De café, que fala? Aquela pequenininha? É. Uma colherzinha de café você acrescenta aqui, vai dar a cor, só pra ficar no degradê. Se não, pode deixar ele branco mesmo. É, vê o tanto que fica, a cor, né? Que a pessoa quer e vai colocando aos pouquinhos. Aqui a gente tem o chantilly. Que é aquele que você já compra na caixinha, como se fosse uma caixinha de creme de leite, que você deixa na geladeira e bate ele gelado. Se quiser também, pode aproveitar a clara dos ovos, né, Lute? Que é que a gente utilizou só a gema naquele creme que a gente bateu no liquidificador. Mas... Como era uma receita que ela não vai ao forno, a gente achou melhor substituir por gelatina. Ou o chantilly, perdão. Pelo chantilly. E é super prático, né, gente? Se tiver alguém pra te ajudar na hora, ótimo. Mas assim, você vai precisar de um tempinho, além do tempo da gelatina endurecer, você vai precisar de mais um tempinho que é pra esse creme esfriar. Porque imagina só, a geladeira você deixou ali duas horas, a gelatina na geladeira pra ganhar aquela consistência. Aí quando você coloca esse creme aqui, morno que seja, por cima, vai fazer todo o trabalho. Vai dissolver toda a gelatina. Então ele precisa estar frio mesmo, não é morninho, é frio. Gelado de preferência, se puder. Tem que estar... Podemos contar? Podemos. Por experiência, né? A gente deixou ficar morno, né, Lúdia? E fomos colocar. No teste aí, colocou por cima. Colocamos por cima. Quando fomos olhar, o creme estava sambando dentro da gelatina. A gelatina virou água. Então não cometam esse erro. Espere esse creme esfriar bem, mas bem mesmo. Olha, aí você vai mexendo até ele chegar no ponto. A gente já tem aqui ele prontinho. Depois de ter esfriado. Percebam que aqui ele tá mais amarelinho que aqui. Por quê? Porque a gelatina que a gente usou pra mostrar agora é a de abacaxi. Então a gente colocou um pouquinho da gelatina de abacaxi no creme branco pra seguir o mesmo tom da coloração. Então a gelatina já tá aqui na consistência. O creme branco, que aqui não é branco, é amarelo. Quase é cor de abacaxi, amassado. É, ficou amarelado. Já tá geladinho, frio, no ponto também. Não vai derreter a gelatina. É, não vai correr esse risco. Será? Ai meu Deus, não vai. Vai não. Mas se você colocar ele morno, ele vai. Então ele tem que tá frio mesmo. E aí você vai montar. Primeira etapa, a gelatina colocou, deixou endurecer, tirou. Pegou o creme que já tá frio, colocou por cima. Vou pegar uma concha, que isso aqui não vai dar certo. Ótimo. E aí... Se não quiser fazer no refratário assim também, né, Luz? Pode fazer em tacinha. Uma sobremesa individual dá pra fazer. Tá vendo que aqui não tem o menor risco dele derreter, que já tá tudo friozinho. Quando coloca ele morno, quando você vai espalhar, aí começa a sambar o negócio, né? E você vira pra deixar a colher na pia. E você volta. Só o desespero. Querida. Só a lágrima correndo no rosto. Você não sabe o que que é desespero. Ó, e dependendo do tamanho do refratário, né? Às vezes nem dá pra usar tudo, né? É, nem vai dar pra gente usar tudo. Senão não vai dar pra gente colocar aqui o chantilly. Pronto. Então sobrou creme, dá pra fazer umas tacinhas individuais. Pra aniversário, né? Bolacha, com outra coisa, já que você não preparou mais gelatina. Dá pra você aproveitar aquilo ali. Faz, molha a bolacha no leite, faz as camadinhas, coloca alguma fruta no meio. Porque esse creme é um creme básico. Você utiliza na maioria das sobremesas doces. Então você pode, o que restou, aproveitar de outra forma. Vou deixar esse trabalho com você. De chantilly. De decorar. E aí você já vai pegando seu caderno de receitas ou celular pra poder anotar todos os ingredientes. Acho que eu não gostei muito dessa parte. Se você tiver aquele bico de confeitar, manga, né? Que as pessoas falam, pode colocar nele também. Que fica, dá pra fazer florzinha, dá pra fazer o que você quiser. Senão pode ser na colher mesmo. Na colher dá um pouquinho mais de trabalho. Porque como o creme embaixo tá um pouquinho mole, tem que ser com bastante delicadeza. Tem que ter bastante delicadeza. Assim, coisa, né? Que eu sou delicada. É. Olha, o creme branco, ele tem que estar gelado, frio, pelos dois motivos. Tanto pela gelatina, quanto pelo chantilly também. Se ele tiver quente, vai ficar mais difícil ainda de você manusear ele por cima. E aí vai decorando. Pode colocar por cima, por exemplo, a gente fez esse de abacaxi. Se quiser colocar pedacinhos de abacaxi bem pequenininhos, pode. No de morango, colocar de morango. Ou só jogar o leite condensado por cima, como a gente fez. Se você tiver um maçarico, você pode maçaricar. Se for a clara em neve. O chantilly, ele fica com o mesmo efeito quando a gente maçarica? Fica. Meio douradinho? Fica também, né? Pode maçaricar. Pode colocar também mel, que a gente vai usar aqui já já, aqui em cima deles. Aquilo ali foi mel? É mel. Eu achei que era leite condensado. Então pode ser leite condensado, pode ser mel, qualquer um dos dois. Pode fazer, se não tiver aquele melzinho pronto, pode fazer a calda, né? Só que aí ela vai ficar rapidinho, ela vai endurecer. Vai dar mais trabalho. Então é aconselhável passar, colocar o mel mesmo, que a gente já compra pronto. Vamos então anotar os ingredientes, já que a imagem está aí na sobremesa, que você já está com água na boca, pensando como é que você vai preparar ela na sua casa? Você vai precisar de duas caixas de gelatina do sabor da sua preferência. Morango, abacaxi, o que você mais gosta? Qual é a gelatina que você mais gosta? Você escolhe o sabor, duas caixinhas. E aí você vai precisar para essas duas caixinhas de 500ml de água quente. Só a água quente que você vai colocar, tá? Depois, quatro ovos, você vai utilizar as gemas. A clara você vai ter que separar, se você fizer clara em neve, você aproveita, senão você joga fora. Uma caixa de leite condensado, duas caixas de creme de leite, três colheres de sopa de amido de milho, um litro de leite quente e aí aquela sugestão que eu falei para vocês, que pode colocar o chocolate, um tablet de chocolate branco. Se não, cancela essa opção, que é de 125 gramas, né? Oito colheres de sopa de açúcar, quatro colheres de sopa de açúcar para o caramelo. Se você for fazer caramelo, se não, coloca o mel. A gente, ao vivo, está mostrando para vocês a opção mais fácil. Aí na receita tem a opção que demanda um pouquinho mais de tempo. E aí você pode fazer com a clara em neve ou com o chantilly, como a gente falou aqui, que é mais prático. Então tem as duas opções para você fazer. Se você perdeu qualquer momento da receita, quer rever dessa ou de outra que a gente tenha preparado aqui no Magazine, você pode acessar o site acriticapley.com. Faz tanto tempo que eu não estava no site que eu até bati uma dúvida aqui. Ou o aplicativo Acrítica Play, que você pode baixar no seu celular sem pagar nada. Agora eu vou jogar um melzinho aqui. Só uma frescura, né? Só uma talagadinha de mel. Talagadinha foi ótimo. Nossa, eu comi esse chantilly com esse mel aqui. Fica bom, né? Nossa, maravilhoso. Aí levou para a geladeira, mesmo tempo de esfriar, uma hora, dependendo da sua geladeira, se ela não estiver muito cheia. Coloca um papel filme por cima, para não correr o risco de pingar nada em cima e desfazer aqui o processo do chantilly. E aí está pronta a sua sobremesa dos sonhos. Porque eu estava sonhando com ela desde sexta-feira, inclusive. Ai, vem cá. Ai, não consigo mais fazer isso. Espera. Aqui. Nath, chegou a hora, hein? Que a gente tanto esperou. Ah, ela esperou muito. Olha só como muda um pouquinho a consistência depois que vai para a geladeira, né? É. Do chantilly. Esperei tanto que eu já estava até comendo só o creme agora no intervalo. Como era aquela música? Esperei, Gi, esperei, ó. Esperei, Ana. Como é aquela música? Nunca nem ouvi essa música. Produção, que música é essa? Eu esperei, Gi, esperei, Ana. Esperei, Ana. Tá, tu tá com a sua dança, então. Porque eu não gostei, eu não gostei, não. Vamos lá? Eu peguei esse motinho? Que delícia, hein? Olha o que eu tinha provado. Ele estava, só o cremezinho mesmo, e estava até branco, não tinha? Não. Estava amarelo. Não estava nem rosa ainda, Dália, poxa. Não, era o amarelo. Mas aquele ali é o amarelo. Cadê a tua colhada, Dália? Está aqui, né? Ah, tá. Olha a besta. Aqui, ó. A besta aqui, ó. Deixa eu passar. Olha aqui, o creme, a gelatina e o chantilly. Todo mundo junto. Hum, tá. Hum, hum. Dois troços. Ela imagina exatamente como ela. Meu Deus. Dois trechos, que é ótimo, né? Tá bom? Isso, né? Socorro. E ela fica muito gostosa. Eu vou ter pão e colocar o chocolate, justamente porque fica... Eu pensei que tu ia pegar... Nath, passou o chantilly na cara da Dália. Dália, é só pra gente brincar. É porque ela cortada, como o creme amoleceu porque estava parada na geladeira, não vai ficar as camadinhas certinhas se eu mostrar aqui. Mas, ó, a gelatina fica na consistência. Permanece aqui. Que delícia. Parece ser um morango, né? Uma geleia de morango, né? Achei também parecido. Nossa, ficou muito bom mesmo. O creme fica muito flávio. E se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Arrasaram. Maravilha. Já tá? Eu tô sentindo que ainda tá sujo meu nariz. Ainda tá sujo o seu nariz, Dália. Muito bom. Nossa, muito maravilhoso. Se fizer em casa, mostrem pra gente na página do Facebook, eu me marquei no Instagram. Maravilhosamente. Vamos indo pra... Olha. Pra... 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 Vai levando ali a taça. Dália perdeu. Eu não tenho... Dália, tu tem uma enorme aí só pra ti, tá? Vou deixar. Daí é boígio. Essa é minha. Me sujei de chantilly e tô... Também. Ai, meu Deus do céu. Uma piada. Ai. Olha, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai comendo aqui, né? Enquanto a gente conversa. É. É o seguinte, gente. Vamos falar um pouquinho sobre falta de memória, né? Ou até, às vezes, atenção. Falta de atenção. Às vezes, eu sou assim. Eu perco atenção rápido. Eu tô fazendo aqui uma coisa, eu me distraio e eu já tô pensando em outra coisa. Minha diretora tá falando. É porque tu é hiperativa. É, de fato. Quantas vezes a gente pega o celular pra olhar a hora, aí você se distrai, aí depois você desliga o celular e você... Que horas são mesmo? Aí você vai olhar de novo. Pois é. Ou você tinha planejado daqui a pouco eu vou fazer isso. Acontece alguma coisa que você já esqueceu. Então, a gente passa muito, né? Por esses esquecimentos de vez em quando. A chave do meu carro que eu sempre esqueço. Esquece sempre. Eu deixo em algum lugar, eu. Meu Deus, não é que eu deixei a chave do meu carro? Aí todos ficam loucos aqui na TV. Aí eu, gente, vocês viram a chave do meu carro? Eu viram a chave desse jeito. Algo que você tinha que fazer e esqueceu. Enfim, isso acontece bastante em algumas fases da vida, mais ou menos. E pra falar sobre esse assunto e entender melhor, e você de repente tá passando por isso, vai entender agora na matéria que a Carol Queiroz e o Eric Franco prepararam. Uma reportagem especial. Olha só. Muita gente costuma esquecer coisas simples, como o que comeu no dia anterior. Com o Gleitson, é assim. Quase todo dia, na hora de sair de casa, ele esquece onde colocou as chaves. E sem falar naqueles intermináveis 30 segundos em frente à geladeira, sem lembrar o que foi pegar. E não para por aí. Uma simples e tal mercado pode demorar mais que o esperado. Se a gente não preparar aquela pequena lista, né? A gente for só confiando na nossa lembrança, chega lá, a gente às vezes volta sem trazer alguns itens, né? Esse filme, todo mundo conhece. No clássico Esqueceram de Mim, a família sai para uma viagem e deixa pra trás um dos filhos. E isso não é coisa que acontece só nas telonas, não. Algumas vezes, o Gleitson já esqueceu de pegar o filho na escola. É, na atividade aqui de casa, no dia a dia, eu acabo me esquecendo, né? E muitas vezes quem me lembra é o meu próprio pai, né? Me liga, olha, já foi buscar o teu filho, né? E já aconteceu de, realmente, meu pai não estar em casa, não poder me lembrar. E eu realmente esquecer, né? E quando me toquei, meu Deus, meu filho na escola. Então, corri em direção da escola e chegava lá, meu filho me recebia. Pai, o senhor me esqueceu mais uma vez? Mas como saber se esse esquecimento é apenas uma falta de atenção ou algo mais sério? Segundo essa neurologista, isso acontece por causa do ritmo de vida das pessoas. A correria do dia a dia que pode comprometer muito a atenção e, consequentemente, prejudicar a memória. Com o tempo, né? O tempo que passa agora, nós temos uma rotina mais extenuante, dorme-se menos e recebe-se mais informação. A informação tá no teu bolso, o celular. Então, qualquer coisa tá apitando, você tá fazendo uma tarefa, apita, você lembra que tem que fazer outra, alguém te manda mensagem dizendo que aconteceu isso em casa ou isso na rua. E você tem que chegar naquele lugar e tem que desviar o trânsito, porque você tem que achar uma nova rota pra não chegar tão atrasada. Então, são coisas que, com o passar dos anos, tem sido dificultoso pra gente conseguir focar numa só coisa e lembrá-la perfeitamente. A gente acaba fazendo muitas coisas sem prestar muita atenção e com esse turbilhão de informações e a gente acaba esquecendo de uma coisa ou outra por causa disso. No caso do Gleitson, o acúmulo de responsabilidades e coisas pra fazer contribuem para os esquecimentos. Isso influencia muito, né? Porque eu trabalho como design gráfico, né? Então, eu tenho que estar sempre nas redes sociais, nas mídias, lendo, buscando informações, então, acompanhando as redes sociais. Então, são muitas informações que eu acredito que isso coopera, né? Pela quantidade de informações na sua cabeça, na sua mente, você acaba esquecendo de outras informações. O estresse, né, do dia a dia também, né, com essas responsabilidades, né? A gente fica ali preocupado em alcançar suas metas pra pagar suas contas, os compromissos familiares, né, com esposa, com filho e outros compromissos também, né, com a igreja, né? Então, tudo isso influencia, acredito. Não lembro de quase nada, eu sofro de... Perda de memória e receio! Que ótimo! Oi, eu sou a Dori! Hum, então você não lembra do que a gente tava falando? Hum, hum, nadinha. Do que a gente tava falando mesmo? É... O cérebro é um grande arquivo de informações. Dentro dele, existem 86 bilhões de estruturas responsáveis por captar, transmitir, armazenar e resgatar essas informações. São os neurônios. Nossa memória e o nosso raciocínio dependem deles. E por isso, é muito importante protegê-los. Aprender novas atividades estimula o cérebro e faz bem pra memória. Existem lugares especializados no assunto. Eles desenvolvem a chamada ginástica cerebral. O que é chamado de neuróbica, são atividades que tiram o cérebro da zona de conforto. É você fazer algo que você tá acostumado, porém de uma forma diferente. Como, por exemplo, escovar o dente com a mão não predominante, pentear o cabelo com a mão não predominante, procurar fazer caminhos diferentes, ter um lugar que você frequenta constantemente, se vestir com os olhos fechados, andar de costas. Medidas simples podem ajudar o bom funcionamento do cérebro, evitando, assim, aqueles pequenos esquecimentos. Praticar atividade física e comer bem são exemplos disso. Alimentos com glicose são os que mais fazem bem pro cérebro, porque fornecem energia. Além disso, nutrientes como as vitaminas B12, ômega 3, vinco, ferro, fósforo e a cafeína também são bons. O nosso cérebro se alimenta de glicose. Então é diferente do restante do nosso corpo, que quando acaba a glicose consegue consumir a gordura. Então você com pouca glicose pro cérebro usar, acaba tendo dificuldades de concentração e esquecimentos e em casos muito graves evoluir ao coma, certo? Mas no caso do esquecimento sim, até que algumas dietas mais radicais a pessoa fica mal humorada e com dificuldade de memória e concentração. A vitamina B12, ela tá na constituição do neurônio, então a falta dela pode dar sim esquecimentos com características de demência, não esquecimento normal já. Então a falta grave dela pode fazer com que a gente tenha esquecimentos importantes. O ômega, a vitamina E também tá relacionada, assim como outros minerais, o zinco e tudo mais, eles têm que ser usados de forma moderada, que a gente encontra normalmente na alimentação, não precisa fazer reposição pra poder ter um bom funcionamento do cérebro, o ideal, né? O estudo mostrou, é um estudo relativamente simples, que o homem moderno dorme muito menos que o homem de 1940. Então foi visto que a gente dorme muito menos por necessidade de trabalho do dia a dia mesmo. E sempre tem essa relação, esse link do guardar a memória, jogar a memória que eu não preciso, o lixinho fora na hora que eu tô dormindo, é recarregar a bateria e fazer um reset do nosso cérebro. Então o sono de qualidade, né? Porque tem gente que dorme, dorme muito mal, também acaba tendo problemas de memória, é fundamental. O sono de qualidade em quantidade pra adultos de 7 a 8 horas por dia. E fico alerta, se o problema de memória estiver comprometendo demais o dia a dia da pessoa, é preciso procurar um médico pra fazer uma avaliação. O esquecimento que atrapalha a sua funcionalidade, o seu dia a dia, você fazer as coisas em casa e que lhe prejudica, tem que ser investigado. O esquecimento normal de esquecer a chave aqui, outra colar de vez em quando, é um sinal pra você relaxar e ver onde que tá o problema. Agora, quando começa a atrapalhar o seu dia a dia e pode ter risco de vida até mesmo, você tem que procurar a ajuda de um médico. Pois é, você conseguiu identificar aí alguns dos seus... Eu acho que o meu é falta de atenção mesmo, porque a gente, com a vida moderna, tem essa mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você tá aqui mexendo no WhatsApp, conversando com alguém, pensando ali no que você tem que fazer depois, alguma coisa você vai esquecer no meio desse processo todo. Pois é, o meu realmente tem o TDAH, que é o Transtorno de Déficit da Atenção com Hiperatividade. Eita! É. E às vezes, assim, eu lembro que quando eu ia responder alguma pergunta mesmo, no colégio que eu ia ler, eu nem terminava de ler e já tava respondendo. Então, esse é um dos sintomas que foram identificados e a pessoa tem aquela inquietude, não consegue ficar parada, é hiperativo. E é muito eu, né? Ô, Jesus! E acaba esquecendo as coisas também. Acaba esquecendo, justamente. E você pensa muito ao mesmo tempo e aí faz muita coisa ao mesmo tempo e não consegue ficar quieto e tem o pensamento acelerado. E eu lembro que a psicóloga falou pra mim também que às vezes eu tô escrevendo ainda o N, mas eu já tô pensando no A, lá no fim do meu nome, entendeu? Entendi. Então, assim, tem esse pensamento acelerado, responde tudo primeiro. É complicado, viu? E, assim, ela tinha dito também que como não é uma doença, não tem solução, mas tem tratamento. Que você não faz no caso. Que eu não faço no caso, né, meu povo? Ou seja, ela vai continuar esquecendo as coisas por aí. Vai continuar sendo imperativa, não parando, e a diretor já tá me brigando aqui, né? Vai dar um jeito. Sabe uma coisa que eu esqueço muito de responder as pessoas no WhatsApp? Porque às vezes você tá na correria, você pegou, leu a mensagem. Por isso que agora eu nem leio. Eu não leio pra eu poder ler no momento que eu vou poder responder. Se não, aí, meu amigo, passou uma semana e tu, oi, tudo bom? Acontece isso comigo também, sabia? Nossa, às vezes tem direct também no Instagram, que depois eu respondo, aí vai chegando um monte, aí eu nem sei mais onde eu tava. Aí perde. Enfim, o WhatsApp também é a mesma coisa. É complicado, tudo bem, né? A gente vai levando ao vivo. A gente não vai esquecer de estar aqui amanhã às 3h45. Por favor. E eu nem vou esquecer minha vidinha por aí, que nem o pai que esqueceu na escola. Eu já fui esquecida na escola de todos os filhos, né? Não lembro de ter sido esquecida, não. Olha, já esqueceu. Esqueci que eu fui esquecida. Olha, mas não esquece que tá rolando a brincadeira do M, que ele tá aparecendo durante o nosso programa. Se você não tem memória boa, vai anotando, porque no final do programa a gente vai atender ligação e quem acertar o número exato leva R$50,00 pra casa. E no próximo bloco, então, a gente já tem de ligação. Ó, por falar nele... Lembrou, né? O sinalzinho sonoro já nos fez lembrar aqui. Vai anotando todos que no fim do programa a gente já tem de ligação. E vamos ver. Quem tá ligadinho aqui no magazine vai levar pra casa R$50,00, né? E além disso, a gente ainda vai fofocar mais, porque tem mais notícia do mundo das celebridades. Inclusive, teve uma famosa que levou um tombo no palco. Ai, meu Deus. Tem gente aí na internet já dizendo será mesmo que ela caiu? Será que ela não se jogou pra chamar a atenção? Rapaz, eu não sei não, viu? Mas daqui a pouquinho você vai tirar a prova no vídeo que a gente tem pra te mostrar. E é claro que a gente vai conferir também como foi o festival de toadas em Parintins. Falando em Parintins, hoje a cidade lá tá em festa. A gente já volta. Sai daí não.